oi gente aí tudo beleza lá de novo em mais uma gameplay aqui do canal de w games trazendo Eurotrux Simulator 2 é rapaziada estamos aqui é na 1.45 meta mapa detal map demo para quem não conhece o mapa detal map demo tem um mapa gratuito detal gente pra você testar o detalhe tem 12 cidades tá gente duas cidades do Paraná para você brincar inclusive dá para fazer live com a galera da roda comboio é muito bacana aqui não pode comprar ainda né ainda não comprou detal map então compra galerinha detal map e é um mapa muito bacana que eu super indico então você que não comprou quer testar baixou o detalhe também pedimos tá galera link na descrição para download Ok então lá galerinha estou com meu 1111 do rotas Brasil esse aqui é do rotas tá galerinha ele é do rotas vende brinde no mapa tá toda versão cavalo olha só que legal e eu estou com um pack de rebox ls mod aquele que o lauron trouxe para vocês galerinha eu estou com o meu rebox silo né olha só que legal rebox silo a gente vai tá rodando aí galerinha levando aí e que nós estamos levando 20 toneladas de ácido bórico a gente é galerinha prestem atenção que esse vídeo é um vídeo de orientação sobre o reboque tá é o vídeo de orientação sobre o rebox do ls mod ele tem algumas coisas bacanas que você tem que prestar atenção e tem alguns e-box tem carga especiais que você tem que procurar essas cargas tá é senão fica meio esquisito porque por exemplo a granelheira aquela granelheira sem ser o bitrem que o bitrem vem com a lona né tampado beleza mas a outra das outras duas ganheira não vem galerinha então a outra granelheira na verdade é uma mesma granelheira né gente coloquei duas vezes mas é uma só tá porque tem duas versões eu vou vir colocando as duas vezes acabei deixando depois eu vou retirar na próxima atualização tá porque vai entrar um outro mod que estou atualizando do ls mod inclusive eu tô em testes tá gente é vai tentar vou tentar trazer para vocês aí junto com esse pack de rebox tá ainda não vou falar qual que é porque tá vindo ainda né gente tá testando tá galerinha então vamos lá voltando aqui porque o assunto né galerinha que que acontece é se você tem que selecionar carga própria senão ele não vai funcionar a galera por exemplo você pegar o granelheira lá você pode pegar qualquer carga ela não vai aparecer em cima se não faz cargas próprias do granelheira tá eu vou fazer um teste no finalzinho para vocês verem aí e vou tá mostrando também e tem a carga do cegonheiro que funciona direitinho é carga própria então essa não precisa me preocupar muito você vai no mercado de carga vai estar lá uma hora né galera a gente não chega né a gente não chega pega nem nada aí é uma dica tá vendo aí no canto superior direito é esquerdo embaixo aí ó um fonezinho piscando galera então a dica para vocês os vídeos aí pelo fone de ouvido galerinha o efeito do mod do caminhão foi muito bacana que é muito legal a gente vai entregar essa carga lá então são 176 km apenas lari ó tá funcionando o eixo levantando os eixos só vocês verem que tá funcionando tá galerinha tá galerinha tô usando o cabo de seis marchas esse caminhão galerinha esse é esse vídeo aqui esperando o tráfego passar tô usando o tráfego do meu 5 tá galerinha tá no nível 5 aqui usando o pack de tráfego do pina galerinha link na descrição tá bom aí ó inclusive aí ó o nosso axo aí no tráfego vamos lá que já liberou e aqui vai deixar o ir será gente boa aí velho obrigado hein vou abrir aqui porque aqui abre mais a curva né vamos embora galerinha estamos levando aí esse ácido aí gente para a poava se não me engano é isso mesmo a empresa sada que é o mod isso aqui do canal que a gente colocou para dar também lá na esteja gente todos os modos que eu tiver utilizando aqui eu vou listar para vocês aí embaixo o que tiver escrito viste tem alguns estão no este e tem alguns estão no drive dos inscritos tá galerinha eita nós hein eita bichão linda em galerinha olha que show de bola demais né muito show né galerinha olha que legal aí ó o pack de box ls mods deixa uma coisa que eu quero pedir para vocês com o maior carinho tá galerinha vai deixar o link também do canal do ls mods aí na descrição vai lá se inscreva no canal dele galera e dá essa força apesar que ele ainda não está mais ainda não está editando ainda os modos ele novamente até vamos dar uma força ele quanto mais inscritos assista os vídeos dele mais antigo mas assista os vídeos galerinha vai dar força para o nosso amigo então os créditos todos estão no ls mods galerinha eu fiz pouca coisa a única coisa que eu fico é ajuste eixo é um ajuste de iluminação coisa boba a gente trouxe para poder converter os mods aí para rodar peguei todos os mods dele galera juntei num mod só tá é um pack de box ls mod galerinha tá tudo junto no mod só são oito mods eu peguei lá vai ter uma segunda atualização em breve mas eu tô liberando para dar aula de vocês e testando e brincando agora em qualquer eventualidade qualquer bug deixe no comentário laurel você entra em contato você entra em contato com você deu bug manda foto manda o print a galerinha e aí você deixou no comentário tá gente comenta em nossos vídeos galerinha a gente comentário ajuda demais também é uma sugestão o que que você tá achando dos vídeos tem que mudar tem que mexer aí aí a logo da scanner ali olha que legal galera o nosso modo empresas também tá funcionando aqui também tá gente já falei aí mas o nosso modo empresa ainda as empresas reais aí tem alguns outros carros do tráfego tá alguns e-box no tráfego e tem também galerinha alguns outros dos reais tá bom então você vai jogar na Europa o mapa que tem base é excesso galerinha vai aparecer e aí o amorinho o caminhãozinho meu 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 moriço aqui tá aguentando troca que vai tá puxando a moriço aqui em galerinha e para esbarra aí ele tá falando que eu bati no veículo não tô nem veículo nenhum um pouquinho interna galerinha não galerinha é isso aí olha o pack de tráfego rodando bacana demais hein tá sensa-show galerinha esse esse pack de e-box eu espero que você escuta aí o pack de tráfego na frente aí galerinha e aí rapaz a parada o tráfego da prensa federal será que está parando todo mundo e aí Ah, pai, Zaya! Bati no cone ali, ó. Você tinha que parar, eu não parei não, filho, afundei o pé, bati no cone de novo. E vamos afundando nosso pé, né, galerinha? Afundando o pé aqui, galerinha, estamos no Eurotrux Simulator. O tráfego da Garrota não é essa aqui mesmo, olha aí. Olha a situação do tráfego, como é que tá, galera? Tá ficando doido, mineiro. Fiz aí que tá, hein? O canso tá ruim pra frente aí, galera. Segura as ponta lá, hein? Olha que tá um boss ali, ó. Tô olhando aqui, galera, se tá aparecendo algum tráfego nosso no nosso mod aqui no tráfego, tá? Tá afundando o pé, hein, galerinha? Aí, ó, esse caninho funcionando direitinho. Olha aí, ó. Show, JSL. Aí, Adão, esse aqui é do nosso pack, galerinha, ó. Da granel que passou ali, ó. Do nosso mod empresas, tá? Olha aí, é muito pouco, mas aparece no tráfego aí, ó. Olha esse vovó. Show, galera. Olha só que show da hora, hein? Vou fechar essa janela aqui, galera, que tá fazendo muito barulho aqui, vô. E ramos, hein? Vamos lá, né, galerinha? Oi, tchau, né? Muito show, né? Vai. Galerinha, pack de e-box, vamos lá. Deixa eu voltar o assunto aqui, né? O assunto principal aqui é o nosso e-box. Volta o 94KMs. Galerinha, tem carga aí que vocês tem que prestar atenção, tá? Nesse pack de e-box. O carga, por exemplo, da carreta granel, que é só de uma partição. Ela vem vazia, não tem lona, não tem nada, tá? A praixa baixa. Aí, o que você vai fazer? Segue em frente toda a vida, senhor. Você vai procurar e-box com a marca LS Mods, tá, gente? Com a marca LS Mods. Essa marca vai aparecer pra vocês durante o vídeo aí, tá? Vai estar no cantinho. Não, melhor de nada que eu vou colocar ela no meio, em cima, tá, galerinha? A marca LS Mods vai estar em cima pra vocês aí. Ah, tem que aparecer o símbolo bem azul nessas cargas. Pra carreta granelera, tá, gente? Pra bitrem, baú, ou bitrem ganel, que é as handles, né? O que você vai fazer, galerinha? Você pode pegar carga aí, qualquer carga que tiver no mercado de cargas, tá bom? Beleza? Agora, a granelera, sozinha, tem, aquelas duas graneleras, tem que procurar carga com o selo do LS Mods, que tá em cima pra vocês aí. Ok? Tranquilo? Então tá aí, eu sou muito fã do trabalho do LS Mods, galerinha. Pena que ele não tá mexendo com outras situações, né? Infelizmente, não tá mexendo mais, mas... Nós estamos aí divulgando o trabalho dele, mesmo assim que o trabalho dele continua... Rodando, continua... Continua desenvolvendo aí... Vamos falar assim no decorrer dos nossos vídeos, né, galerinha? O legal é que eu dou certo, fica piscos os dois de uma vez ali, ó. Achei um bug no 11 e 11, hein? É, olha que legal essa... Olha o jogo. Forte lá. Ó, montanela no voo, ele ficou lindo, hein? Vambora, né? Até esse usuário, olha que legal. Nossa placa aqui, bem BR ali, ó. Aí o outro, forte cargo aí. Puxando a granelera, show, hein? Show demais, cara. Olha aí, achei legal também do... PEC de tráfego do Pina, galera. Que ele... Traz muito... Essa questão aí do... Do tráfego bem brasileiro mesmo, né? Os ônibus e tal. Achei muito legal, galerinha. Vamos subir na serra aqui, galerinha. Eita, nóis, hein? Eita. Segura, fiel, hein? Se não é inscrito conosco, já se inscreva. Se ninguém, galerinha, não fica nada, hein? Não perde nada, não. E não esquece de deixar os carimbau o ponte aqui hoje no like, hein? Eita, bota o ponte redondo de que... Taca no like, hein, galerinha. Eita. Ó. Vamos subindo aqui, velho. Pesou aqui, galerinha. Subidinha, hein? Tá chegando ele, faltando 32 km. É que eu não tive muito vacilo não, né, galerinha? Eita. É que eu vou balançar o��ito. Mais mania aqui, reclamando, vô! Show demais, né, Clarinha? Que espetáculo, vô! É que você ver esse cânio ali, ó, arrumou assim, ficou muito show! Olá, galera, faltando 11km, estamos chegando ao nosso destino. Já vou mostrar pra vocês outros e-box, tá, galerinha? É, pra quem tem dificuldade vai entender um pouco dos e-box. Lembrando que o download está no drive dos inscritos, tá? O mod pack de e-box e-smods. Lembrando que esse caminhão aqui é do Rotas Brasil, é um brinde que vem no mapa rotas, tá, gente? Ele é pago, tá? Literalmente pago, não é, você não acha ele por aí. Mas eu vou deixar pra vocês um download de um 11.13 show, que é lá do X, tá, galerinha? Muito show, vou deixar o link na descrição também pra vocês. Tem cavalo ali, tem também baú, tem grandeleiro nele, ficou muito legal, dá pra você utilizar e brincar à vontade, vô! Quebra na próxima direita! Quebra na próxima direita, vô! Pode quebrar não, moço, nós temos que chegar na cidade, vé! Agora que eu tô vendo que eu tô andando com esse suspenso, velho. Eita, hein, bonita, hein, galera, olha. Olha só, vamos lá. Bora, né? Eita! É mal, hein, bolso. É bom, acho que tem pra estragar, não, viu? Não, 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 não. O cara do troll resolveu agarrar da minha frente, né? Não, não, não. Não, não. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A FLENTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL that you can see just that they are ما that's the race Olha só, carga seca, hein? Principalmente químico, tá vendo? Você pode estar pegando a vontade de cargas. Ok? E cegunheira, vamos pegar cegunheira? Vamos dispensar esse rebó aqui. Ah, tem o caçamba também, gente, ó. Vamos ao caçamba, só pra vocês verem, tá? Caçamba, mesmo processo, tá, galerinha? Ô, Gabriel Alves se inscrevendo durante a gravação, hein? Seja bem-vindo, Gabriel. Se inscrevendo com a gente, obrigado aí de coração, viu? Vamos lá, gente, vamos lá. Aqui, ó. Aí, esse aqui ainda parece, né, galerinha? Esse aqui não precisa, ó. Tem um centeio, ó. Tudo aparece normal, tá, galerinha? Mas você tem que usar lona. Se você não usar lona, vai ficar uma carreta vazia, tá, galera? Fica uma carreta vazia, beleza? Vamos pro próximo? Vamos dispensar agora esse aqui, ó. Vamos dispensar. Gente, eu vou pro último. É... Eu já rodei na bitrem. Essa aqui é a bitrem. A rando é a mesma do... Do gargaceca, tá, galerinha? Aparecem as mesmas cargas. Granel. Das duas guerras, granel é a mesma coisa, tá? É... Baú câmera fria. Aparece só coisa gelada, né, galerinha? Beleza? Eu quero chamar a atenção agora pra cegonheiro. Vamos lá. Vamos pegar a cegonheiro aqui. Só pra vocês verem uma coisa. Ó, tô com a cegonheira, hein, galerinha? É a bitela da cegonheira. É comprida demais, trinque, viu? A baita é essa que você tem que dirigir muito bem, viu, galera? Se você simular ela... É terrível. Ela é muito comprida. E aparece cargas, ó. Ó, tem Volkswagen e Ford, galerinha. Você pode escolher pra onde isso aqui entregar, ó. Vamos pegar essa aqui só pra testar. Aí, galerinha. Olha a carregada como é que ficou, galerinha. Carro só Volkswagen, né, ó. Show, hein? Beleza, galerinha? Então tá aí. Essa aí é a carreta. É um pack de reboques. Aí que a gente rodou, testou, talquei e mostrei como funcionam as cargas. Beleza? Vou ficando por aqui. Agradeço a você que assistiu o nosso vídeo. Obrigado de coração. E... Até a nossa próxima live ou gameplay, se Deus quiser. E eu fui, galerinha. Valeu! Tchau, tchau pra vocês aí. Bom download, bom divertimento aí, viu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto